Olha a chegada, Neto fez o passe, o William Mineiro bateu no segundo, pão, gol! Gol do Foz, Cataratas! Cauê, linda jogada do Neto, fez a abertura na esquerda, o William Mineiro deixou o Cauê Numa boa só para completar para o gol, triangulação linda do Foz, Cataratas que abre o placar Um para o Foz, zero Brasília, Cauê! Está aí o William Mineiro dando uma respiradinha ali, autorizado para a cobrança Bala no segundo, pão, pintou o chute, deu defesa do Thiago, está sem goleiro, está sem goleiro! Gol do Foz, Cataratas! Thiago, é gol de goleiro! Subiu ali o Henrique para fazer a jogada, empatando o jogo a equipe do Brasília Gol da equipe do Brasília que empata o jogo, é gol do Brasília! É Thiago, é gol de goleiro! Saiu do gol, goleirão do Foz, Cataratas, o Henrique! O Brasília empata, um para o Foz, um para o Brasília! É gol do Brasília, é gol de Thiago, tudo igual no placar, um Foz, um Brasília! Estou batendo o vão ali entre o goleiro e a Barreiro Neto, mas não foi feliz William Mineiro, Henrique, solto a bomba, golaço! Gol, gol, Henrique, um golaço do Foz, Cataratas! Para você ver como são as coisas, ele subiu no gol do Brasília, ficou sem goleiro e tomou o gol! Aí, deu moral o técnico banana, falou, não, se tiver que subir de novo, você sobe! Ele soltou uma bomba, fez um golaço, Henrique! Dois Foz, Cataratas, um Brasília! Gol de goleiro, mais um gol de goleiro no jogo, Paulinho! Um golaço, né? Se a gente falou que no gol de empate do Brasília o Henrique pegou mal na bola, agora ele mandou um cala a boca para nós aqui, né? Para você curtir uma excelente transmissão, o melhor futsal do mundo! Olha o Cauê, girou, fez o passe e o gol! Gol do Foz, Cataratas! Pedro Beraldo! Fazendo homenagem em tudo! Que jogada do Cauê, hein? Ganhou no copo, fez o passe e deixou o Pedro Beraldo numa boa para marcar o terceiro gol do Foz! Agora três Foz, Cataratas, um Brasília, Pedro Beraldo! Grande jogada do Cauê, né? Que fez o trabalho de pivô de referência, né? Aí, mercado da bola, sabe tudo, nosso Paulinho no japonês! Olha o Brasília chegando e o gol! Gol do Brasília! Léo! Gol de pivô, hein? Gol de pivô! Recebeu o passe do Leandrinho, girou já batendo de canhota! Léo marca para o Brasília! Agora três Foz, Cataratas, dois Brasília! Léo! Grande gol do Léo, né? De referência ali!